Um abraço de pai, um toque de amor, um afago em meu coração. Um olhar que atrai, que envolve a paz, é o que eu tenho no Senhor. O alívio para as minhas dores eu encontrei no Senhor. Eu posso recomeçar, eu posso crer e confiar, eu tenho todas as respostas em Deus. Eu sei o tom da sua voz, que faz o que tiver de ser, eu dependo do Senhor. Eu posso recomeçar, eu posso crer e confiar, eu tenho todas as respostas em Deus. Eu sei o tom da sua voz, que faz o que tiver de ser, eu dependo do Senhor. Um abraço de pai, um toque de amor, um afago em meu coração. Um olhar que atrai, que envolve a paz, é o que eu tenho no Senhor. Eu posso recomeçar, eu posso crer e confiar. Eu tenho todas as respostas em Deus. Eu sei o tom da sua voz, que faz o que tiver de ser, eu dependo do Senhor. Eu posso recomeçar, eu posso crer e confiar. Eu tenho todas as respostas em Deus. Eu sei o tom da sua voz, que faz o que tiver de ser. Eu dependo do Senhor. Eu posso recomeçar, eu posso crer e confiar. Eu tenho todas as respostas em Deus. Eu sei o tom da sua voz, que faz o que tiver de ser. Eu dependo do Senhor.